Moçada, hoje a gente tá aqui no Rancho Country Life e nós vamos fazer um desafio muito top, hein? Vai tá valendo mil reais pra quem ganhar. E eu vou apresentar primeiro pra vocês os participantes e depois eu vou explicar pra cada um deles como vai ser o desafio. Bora comigo. Então, o primeiro participante é o Junex Country Life. O segundo participante... Eu quero dinheiro já. O gato. Você já tá querendo dinheiro, né? Já. Vem pra fazer o desafio só por conta do dinheiro, né? Exatamente. Quem sabe, você vende BH só pra fazer esse desafio aqui e ganhar dinheiro? Foi. Tá com o dinheiro pra ganhar. E o próximo participante é o cachorro mais bravo do Brasil. E a dona dele. A terceira participante é a Tiringa, a mais braba desse Brasil mesmo, hein, Bial? E aí, vai ganhar ou não? Lógico, né? Hã? Ganhar milzinho? E a quarta participante é... Quem é você, minha filha? Pátio, eu sou a Esther. Hã? Mulher do Bial. Mulher desse homem feio aqui, como é que você teve coragem? Hã? É o primeiro que apareceu, né? A gente tem que ir mesmo. Pensa rápido. Não. Pensa rápido. Não, você não quebrou, velho. Então, vamos lá pra explicação do desafio agora. Moçada, aqui, quem vai ajudar a gente hoje nesse vídeo top de maraconta é o castradinho, o nosso cavalo campeão aqui de dentro de casa, certo? Então, o desafio é da seguinte forma. É meio que uma prova de resistência. Cada participante tem que ficar com a mão encostada no cavalo, certo? Se tirar a mão, automaticamente está eliminado, certo? Ganha quem ficar com a mão por último, beleza? Ou seja, vão ser quatro participantes. Um exemplo, o Junex tirou a mão, perdeu o contato do cavalo, ele é eliminado. Não vale trocar de mão, beleza? Se quiser trocar de lugar com os participantes, fique à vontade, mas não pode tirar o contato. Tem que ir manobrando no cavalo, passando, contornando e não pode tirar o contato, beleza? No meio do desafio vai ter prendas pra dificultar pra cada participante. Ou bônus, né? Que eles podem também ganhar. Beleza? Então, bora pro vídeo top. Vocês estão preparados? Sim! É, moçada. Então, os participantes já estão ali decidindo onde cada um vai ficar. Eles já escutaram as regras, sabem como é que é. No meio do desafio vai ter muitas prendas top que eles podem se dar mal ou se dar bem, beleza? Vão ter balões e cada um balão desse tem uma prendinha dentro, certo? Então, às vezes pode ser estourar ovo, tomar um banho de água com gelo, quebrar ovo na cabeça, tomar dois copos de água que pode dar vontade de ir ao banheiro, certo? Então, o desafio tá muito top. Vamos acompanhando o vídeo. Ó, a galera já tá ali. E aí, vocês já decidiram onde cada um vai ficar? Onde é que você vai ficar, Bialzão? Ó, saúde. Onde é que você vai ficar, meu filho? Já tá aí? Uma mão no cavalo, a outra fora. Porque no meio do vídeo, se vocês trocarem, já tá eliminado. Pode ser? Então, decide aí certinho e vamos começar. O que foi, meu filho? Tá com dúvida? Eu tô com a mão aqui. Sim. Se eu tirar, eu perdi. Perdeu. Então, a prova ia ficar com a mão aqui. Sim. Aí, no momento que eu tirei, eu perdi. Perdeu. Porque a prova não é essa. É esse mesmo. É ficar com a mão aqui. É ficar com a mão. É, moçada. Então, vamos começar aqui agora o grande desafio. Já tá todos os participantes com a mão no seu devido lugar, certo? Se perder o contato, ó, este já teria perdido. Já tem que tá com a mão no lugar. Já teria perdido os milzão. Então, tá todo mundo. Vamos acompanhar essa prova. Vai demorar demais na conta. 3, 2, 1... Valendo, hein, moçada? Boa sorte a todos os participantes. Ó, galera. Deve pagar dois cartões. Dois cartões de 500 reais, né? Capra, não. Quem você acha que vai ganhar já no iniciozinho? Eu? Você? Quem vai ganhar? Eu acho que você é mente fraca, hein? Jazinho, eu te faço uma proposta. Ó, cuidado com a mexerção de mão aí, que se eu entender que tirou a mão, já perdeu os mil reais, hein? Não, eu vou acarinhar só com o dedinho aqui. É porque tá na bunda, né? E você, quem você acha que vai ganhar? Eu. Você? Acho não, filho. Eu, mil reais, tá doido. E dependendo da prenda, se você pular fora. Não, pula não. Tem muita prenda nesse vídeo, hein? Tá dando mais. E você? Esse aqui eu acho que é um dos mais fortes candidatos a ganhar a prova, hein? Quebrado, né? Nuzé! Aí o cavalo garra de carreira, você tá aí amarrado. Ô, tá aí amarrado. Nossa! Moçada. Se eu não largar, eu continuo ganhando. Cuidado! Então, a galera já tá aqui continuando participando do desafio. É, galera! Já se passaram 15 minutos de prova. Três! Já passou 15, Zé. Tá fácil assim? Tá fácil assim não, eu já tô querendo ir embora. Cadê sua mão? Deixa eu ver aqui o negócio. Você tá meio escondidinho. Ah, entendi. A de Junex tá ali. Vamos conferir aqui, ó. Da Esther. Eu acho que você escolheu o melhor lugar. Porque aqui o cavalo não te pega. Se ele fizer alguma coisa, você tá agarrada nele. Mota nenhuma. O cara, o gato. Aqui eu escolhi também. O de aqui. Tá aqui, meu filho. Eu vou deixar, ó. Quando completar 30 minutos de prova, eu já vou começar a rodar as prendas, hein? Já tá refrigerante lá pra nós. Refrigerante não, aqui é prova de resistência. Tá? Galera do céu, já se passaram uma hora os participantes. Já tá tudo meio cabisbaixo. Essa aqui é a que tá mais fortinha, tá? Peguei o melhor lugar. Ué, cadê o outro homem? Eu quero ver essa mão dele, hein? Nossa, parece o curva acentuada pra... Tecnicamente, ele tem quatro dedos só, então ele tinha que ser desquaspirado. E aí, meu filho, vocês estão firmes e fortes? Ó, já se passaram mais de uma hora. E agora, o melhor vai começar. Vai começar as prendas, moçada. Então, bora começar as prendinhas. Ô, eu tô te achando muito quieto, velho. Tô cansado. Vou te fazer uma proposta pra você sair logo e perder logo esses mil reais. Ô, eu vou te fazer uma proposta. Cinquentão pra você sair daí agora. Vai cinquentão? Negócio que eu tô fazendo a soma. Cinquenta reais pra mim, hoje, agora no momento é bom. Por quê? Porque se eu sair por cinquenta contas agora, eu consigo fazer mais vídeo pro meu canal que normalmente me paga mais. E se eu continuar aqui por quase mil reais, eu não vou gravar nem hoje, provavelmente nem amanhã porque eu vou estar cansado e não vou ganhar dinheiro de forma nenhuma. Porque eu não tenho certeza se eu vou ganhar, se eu vou ser o último. Entendi. Mas por cinquenta você sai, não, né? Oitentão. Oxe. Oitenta reais? Não, na verdade, não. Oitenta eu acho um pouquinho. Cemzão. Porque aí arredonda e fica tudo resolvido. Então você vai arregar por cem reais o desafio? Vai arregar uma palavra muito forte. Eu vou adiar o meu ganhamento desse desafio. Então você acha que vale a pena... Ganhar bem de mais, por exemplo, disso não. Ô, quem dera. Então você acha que vale a pena sair por cem reais? É bom que você vai sair limpinho. Uhul. Vai sair sem molhar. Muito bom, muito bom. Eu posso ajudar se eu sair também? Eu posso ajudar nas prendas se eu sair também? Eu quero cem reais mais ajudado no desafio. Então vamos fazer assim, ó. Eu te pago cem reais agora. Você vai tirar a mão do cavalo. E vai estar eliminado da prova, certo? Aí você vai me ajudar a gravar. Você vem pro lado de cá. O que você acha? Você vem pro meu time, papai. Eu te dou duzentão pra você vir pro meu time, então? Ai, ai, ai. Tá fechado. Muito bom. Ô, e agora? Agora vocês já... Ô, já são só três. Cheio de pila. É porque se ele ficasse, era duas chances de eu ganhar mil reais. Ah, não. Era verdade. Porque se ele ganhasse, eu catava dele. É verdade. Porque a dele é meu. E você tá alegre? Lógico. É, mais chances de você ganhar. E você? Menos um, né? Menos um, né? O botinho vai sair. Mas antes de começar as prendas, tem que te pagar, né, fi? Seus duzentão. Amor, o açaí hoje é por minha conta. Ih, 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 ih. Tá todo mundo aqui, né? Ô, meu filho vai pagar o meu. Ô, vida. Fala pra ele. Mais tarde eu tô com o Milzinho, eu pago o hambúrguer de hoje. Ah, ah. Pra ele? Tem coragem? Não, e pra mim, pra mim? Você vai... Poxa. Aí, ó. Tá vendo como é que é? Por isso que você tá saindo ali, é um ninho de cobre. É, é tudo ninho de cobre. Então, bora pro desafio. Vamos botar esse povo pra O... Lascar. Pra F. Moçada, agora nós vamos pegar os balões e vamos passar pra cada um. Cada um vai escolher um. Vai ficar na mão e a gente vai passar estourando. Tem prendas de todos os tipos. Ah, tá sorteado aqui, hein? Tá sorteado. É de quebrar ovo na cabeça, de... Prendas de todo tipo que você achar, e não é fácil, hein? Galera, então aqui tem prendas de todos os tipos. Eu vou pedir pra cada um de vocês pegar um balão. Pode ser qualquer um, aleatório. Ninguém sabe o que são as prendas. Eu vou pegar a vez. Eita. Ih, já é. Já pega esse aí, Esté, pra você. Deixa eu ver. Se eu pegar, eu vou largar aqui. Já pega esse daí. Não pode soltar a mão aí, não, viu? Não pode soltar a mão. Escolhe um e pega. Eu vou me lascar, mas vai esse aqui. Então segura aí. Agora eu vou voltar pra ali. Vamos deixar o resto das prendas ali. Moçada, então vamos colocar eles agora pra estourar os balões. Um por um, beleza? E já vai pagando a prenda, já pra poder dificultar o desafio. Certo? Pode ser coisa boa ou coisa ruim. Vamos começar por quem? Quem que quer começar aí estourando o balão? Vai por... Começa por raninha depois. Começa por raninha. Ó, vou até segurar o cavalo aqui, que pode ser que ele assuste. Não pode tirar a mão do cavalo pra estourar o balão. Vai. Não lascou. Foi. Não assustou. Vamos ver o que é. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver. Nossa, mano! Você não vai saber ainda. A gente vai preparar e vai trazer aqui. Eles já viram? Editor, coloca aí no título pra poder vocês identificar melhor o que é. Mostra lá. E ela... Pode falar? Você acha que pode falar? Pode. Vai tomar... Não, deixa ela ler. Deixa ela ler. Deixa ela ler. Lê. Lê isso aqui. Lê isso aqui, ó. Balde de água com gelo. Ela não passa de desistir, não? Vamos preparar ali. E ela vai tomar o balde de água com gelo, hein? Moçada, então vamos colocar aqui agora o gelo. Que duro. Você viu aí, ó? Um copinho descartável. Ó, virou um copo descartável e tem gelado. Olha aí, que massa. Vamos colocar aqui. Eu acho que era massa se a gente esfarinhasse esse gelo aqui dentro pra ficar gelado, hein? Bate na cabeça dela e desmai na hora. Deixa gelar. Qualquer coisa a gente tira, né? Pra não machucar o... É, vamos lá ver nas prendas dos outros e deixa ele desmai gelando. E a gente já faz as prendas tudo junto? É, isso. Aí já deixei gelando. Ó, a água vai ficar aqui gelando então, moçada. Então já bora pra segunda prenda lá no... Quem vai ser o próximo? O próximo é a Esther? Vai estourar o balão e vê a sua prenda. Calma um pouquinho. Vamos fazer um negócio. Mexe sua mão lentamente sem tirar do cavalo. Chega pra frente que aí você corrige tomar um coiso. É verdade. Ela é arredondada. Ui! Boa! Vamos lá tirar a pata. Vamos ver aqui agora o que vai ser, hein? Uma volta completa na grama. Então vai ter que percorrer todo esse território. E essa caba aqui é pra todo mundo no final. E essa caba aqui é pra todo mundo. Então é muito difícil porque o cavalo vai ter que se movimentar e eles não podem tirar a mão. E sabe qual que é o mais triste? Sabe qual que é o mais triste? A hana vai ter que ir de costa. Ou se não assim, né? Também. É. Dá pra ir de lado. Se ela virar o corpo... Ela vai ter que cruzar o braço. Ela não pode mudar a mão. É. Ela que colocou aqui. É, assim dá. Então vamos lá. Agora, né, Biel? Já vamos... Enquanto a água da hana gela ali já no copo, vamos já dar essa volta completa. Estão todos preparados? Não, já vamos fazer logo. É. Aí, ó. Bom, tá preparado? Um, dois, três e valendo. Mil reais é meu! Ah, será? Você vai ter que aguentar. Toma, participante. Você. Agora eu vou segurar. Dá a volta lá, Biel. Dá a volta lá que agora é a vez do Junex, hein? Não quero nem olhar já que não pode ver, né? Vai saber. Não, aí vai ficar alto o barulho. Pô, estoura você aí, ó. Olha aqui. Boa! Já tira... Ih! O cara é um gênio. Conseguiu segurar o balão e o papel. O cara segurou o balão e o papel, Zé. Deixa eu ver, senhor. Tom, segura aí pra nós. Cara, eles estão penando demais com o que aí, Cé? Você acabou de falar. Os mosquitos. Nossa, os mosquitos estão... Não filma demais não que eu tenho ciúme, tá? Nossa, pera aí. Deixa eu ver. Ganhou 100 reais no Junex, Zé. Desiste logo, vai. Eu achei que era ovo. Eu achei que com 100 reais já podia ir embora, Zé. Nossa, mano. Vai embora logo, vai. Então já vou pagar pro Junex aqui agora. Moçada aí, ó. Seisão pro Junex. Valeu, ó. Seisão. Aí, Bial. Você quis sair antes, o cara já ganhou seisão, ó. Você nem saiu. Eu ganhei 200. Você ganhou 200, mas o cara ganhou sem sair. Ele pode ganhar uns mil. Moçada, então a gente ainda não fez o prêmio da Hannah. Tô tirando o gelo, porque o gelo tá muito grande ainda. Certo? Então é perigoso cair na cabeça dela e machucar. Desmaiar. Agora vamos pra melhor parte. Uma das prendas piores que tinha no desafio, que é o banho com água com gelo. Então bora pro banho, hein? Eu gostei demais, hein? Ó, mas eu vou fazer uma coisa boa, Bial. Ela foi forte. Será que eu dou cinzão pra ela? O que vocês acham? Ah, dá pra caridade. Vamos dar cinzão? É, pra caridade. Então, ó. Por você ter conseguido. Eu mereço esse bom todo. Cinzão pra você. Por você ter participado e ter ajudado a gente. Muito obrigada. Agora você senta ali se você quiser assistir a prova. Perdeu, hein, moçada? Então agora vamos deixar eles sofrerem aqui mais um pouquinho com o tempo com os mosquitos e jazinha a gente passa mais uma vezada de prenda. Nossa senhora, moçada. Já se passaram mais de duas horas. Tem dois ali numa grande disputa. Olha só. Tem um cara ali que eu acho que tá mais doido pra ganhar esses R$1,00. Mas como é que ele chegou ali dentro? Você gravou pra ver se ele tirou? Hã? Ele não tirou a mão, não? Não tirou, não. Você tá boiando? Eu gravei um time-lapse. Time? Como é? Não sei. É estranho mesmo. A esterzinha também tá ali e eu acho que a gente deve rodar mais uma pesada de prenda. Então vou pedir pro senhor participante aqui ir subir na mão devagarzinho e levantar. Vou até segurar o cabalho pra ajudar ele. Ô, o homem tá bravo, hein, Cê? Cê viu? E não tirou a mão. Pegador, não liga pro barulho dos cachorros latindo ali não, hein, moçada? Que você pegue o pior. E você pegue um pior ainda. Vamos agora pras prendas. Vamos começar com a esterzinha. Vai, esterzinha. Manda bala. Estourar. Estourar. Dá com a perna. Com o pé. Com o pé dele. Pode chegar a mão pra frente. A mão, a sua mão, mas sem tirar, senão você perde, hein. Isso. Eu acho uma coisa injusta, porque tem um dedo todo e a joelha é segurar aqui. Então vai, dá um gancho, faz um gancho. Caraca. Faz um gancho e se cair a mão dele, ele prende certinho. Então vai, estoura a prenda. As pessoas sem dedo estão ganhando, faz isso. Que susto. Então vamos ver agora, moçada, o que vai ser, Bial? O que você acha que vai ser? Tomara que seja uma ovada. Tomara que seja uma ovada. Não, não é uma ovada, não. Perfeito, não. Nossa, mano. Se brincar, se brincar é pior do que é ovado. Depois conta, vai, mostra a prenda primeiro, depois não acontece. Então vamos lá. O junex vai estouralhar agora o dele. Estourou. Já até botou o papel. Aqui está a da esterzinha, né, moçada? E agora vamos ver a do junex. Nossa, mano. Vai penar, Zé. Eu acho que eu gostei, eu queria mais o dele. Vamos fazer o dele, que aí vai demorar mais. Então vamos usar essa estratégia. Vai ter que tomar dois copos de água, que vai dar praticamente um litro de água, moçada. Porque são dois copos de 500ml. E a esterzinha, vai tomar um banho de mangueira. Vai tomar um banho de mangueira. Galera, já coloquei aqui os dois copos, como eu disse, não sei se vai estar dando para ver aí, para focar. Um litro de água quase, ó. Então vamos botar ele para beber agora essa aguinha. Bora, molequinho. Vamos ver agora se você vai tirar de letra ou não, hein. Vamos ver. Não é boca de caçapa. Nuvem! Meu Deus do céu, Bial. Caraca, velho. Caraca, ele matou muito. Só que eu vou te falar um negócio. O problema não é beber. Mijar depois. Mijar depois. Vai falar o tempo. Nossa, eu acho muito bom. Chega a estar... Oh! Mas está bom, está com sede. Nossa. Ele está chorando. Agora eu vou para uma prenda que é pior de caçapar. Mas aqui, aí vai manhar o cavalo. Eu acho que não podia, não. Oh, por favor, deixa eu te pedir uma coisa. Deixa eu fazer essa prenda. Cuidado para não assustar o cavalo. Por favor, senhor. Dá só uma manhadinha. Só uma manhadinha. É só uma cuspidinha. Então vai. É, só isso. Cuidado para o castradinho, tá? Dá uma focada na cara. Espera aí, deixa eu topar minha orelha. Deixa eu topar minha orelha. Deixa eu dar uma gargada. Nossa, véi. Está bom, está bom, está bom. Ah, perdeu. Juro que é campeão. Aê. Caraca, que é bruto, bravo. Ela pulou fora, zé. Ela pulou fora. Pode tirar a mão. Pode tirar a mão. Você foi campeão. A gente vai tirar. Boa, representou, caraca. Ah, Bial. Oh, posso te falar um negócio? Nossa, eu acho que eu to meio arrependido. Acho que ele. Oh, ele perdeu os mil reais. Ia para o casal, filho. Nossa, eu não sei qual que foi. O feitiço foi contra o feiticeiro. Eu não sei qual foi melhor. Se foi o prazer de fazer isso para ela. Ou se foi o desprazer. Mas os duzentão também não foi ruim, não, né? É, verdade. Eu tenho duzentão. Eu pessoalmente falando, não sai do lucro. Sim, para você. E Junex saiu ganhando mil e cem reais, mano. Galera, então, finalizado o desafio. O Junex foi o grande campeão da nossa brincadeira aqui no Rancho Country Live. Oh, gente, ficou alegre? Ah, eu acho que está até certo, porque ele é o pai de família recente aí, ó. Primeiro de tudo, vamos fazer o pagamento para o cara. Ó, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, mil. Cem com aquele que você tinha aí no bolso, mil e cem reais. Eu sei, caralho. Eu acho que ele tinha que descontar, FGTS, férias, igual salário, foi pegar setecentos. Por que você tirou a mão, Estézinha? Porque é, abençoado do meu marido, jogou água dentro da minha orelha. Nossa! Espera eu tapar a minha orelha. Foi sem querer. Então, galera, foi mais ou menos isso aí. Tamo junto, espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.